Todo sábado era assim, eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez temos amigos pra um lugar Outra vez sim o seu jeito que eu vou falar Quero explodir por dentro de aquela uma paixão Qualquer coisa que arranca uma escuridão O motivo não vai ficar tão grande assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, eu fiz de tudo pra te esquecer E até encontrei prazer Ninguém faz como você Quanto é ilusão De ir pra cama sem emoção Que o vazio vem depois Só faz lembrar de nós dois